Não é que eu sabia? Não é isso. Não é isso. Fiquei. Vamos lá. 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 Eu falei, que vai em umar. Eu não acredito, não acredito. Não, 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 não... Não, 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 mas não, 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 eu nem morro... Ah, outro lá e eu vou, temos a emotions... Não, 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 eu não, 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 eu não, não... a o 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